E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech hoje com vídeo rápido rapidinho tá mais rapidinho mesmo esse vai ser rápido eu quero mostrar para vocês que eu achei aqui na loja de temas da Xiaomi jovens antes que a galera começa a falar assim mas que é isso que existe aquilo que é que o outro a Samsung já faz isso tá desde a época do j7 lá quando a Samsung era touchwiz ainda depois que ela passou para um anuai eu não usei mas eu já ouvi algumas pessoas relatando que existe isso lá eu pesquisei por um tema aqui na loja de temas da Xiaomi eu vi o tema no grupo do telegram achou tema interessante foi vou baixar porque eu tô usando a MIUI Global e aí o que que eu me me deparei esse tema aqui ó Gleice mimikri 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 acho que é isso mesmo fala e aí eu cliquei no tema antes de eu clicar no tema que você vai se inscrever no canal tá então vamos lá 1 2 3 e vou inscrever e inscreveu então vou clicar no tema e eu cliquei no tema e apareceu isso aqui ó comprar 3 BRL ou seja 3 reais esse tema e você clica e ele vai te pedir o cartão de crédito cara o mano eu vou falar com você olha aqui pagar na lotérica pics Visa PicPay ame e PayPal jovens na China tem alguns temas chineses que já são pagos tá mas numa moeda da própria Xiaomi acho que é isso mesmo eu nunca nem nem olhei isso tá é numa num tipo de moedas que tem não sei como é que funciona mas no na central de temas globais e isso ainda não eu não tinha visto isso ainda tá E aí que eu te falo a Xiaomi tá ou não tá Samsung usando de vez é um aparelho por dia todo dia solta um aparelho aparelhos intermediários de entrada não tem absolutamente nada assim como a Samsung faz só aparelho com processador fraco de entrada né aparelhos que não vão dar nenhum benefício muito menos custo-benefício aos funcionários aos usuários usuários né funcionários eu viajando aos usuários e agora temas pagos na loja quando você quando tinha os temas premium você ir lá assistir um videozinho beleza a galera conseguiu tá burlando isso aí como assim você simplesmente desativava propagandas no aplicativo de temas Ok e agora eu só achei esse aqui até agora tá eu só achei esse tema até agora agora eu vou te contar você não tem aqui muita coisa sobre o tema aí vamos supor que você paga é três reais Ciro Ciro é três reais é baratinho tá beleza você paga três reais nesse tema Será que se você tiver que instalar ele de novo você vai ter que pagar mais três reais Será que ele fica salvo na sua conta Será que ele modifica mesmo smartphone que tinha muito tema premium que não modificava absolutamente nada tá então fica o questionamento tá fica questionamento quanto quanto mais quanto mais passa o tempo mais vai vai se tornando necessário desbloquear o bootloader e fazer root em celulares da Xiaomi você mas como assim que se você fizer root jovens você pega o módulo de instalação de temas em MTZ tem um vídeo aqui no canal você baixa esse tema em MTZ e baixe ele e instala ele em tá você consegue tá fazendo isso certo bom eu queria só relatar isso aqui para vocês só mostrar isso aqui para vocês é extremamente eu falar que vocês vê a verdade eu não concordo com isso não tá eu não concordo porque a MIUI já é lotado de propaganda ou seja a MIUI Global já é lotada de propaganda então você querendo ou não então ela já é capitalizada e você ainda tem que pagar por temas né Ah Ciro mas como é que eles vão sobreviver vendendo o sistema vendendo o celular não tem necessidade nenhuma de capitalizar temas tá aí e a Samsung já faz isso já faz isso há um tempo já e é isso fala nos comentários que que vocês acharam só achei esse tema aqui até agora que faz isso mas é isso aí um grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau